E aí galera, com mais um vídeo de Construção Simulator 3 aqui no canal, continuando a construção do Asude aqui galera Tu com essa carta 349F, é uma carta de pila muito top, modelo daquele bruto, modelo bruto né, vocês sabem né galera Vamos lá continuar a construção aqui, vocês vão acompanhar comigo nesse vídeo aqui Vou finalizar esse cantinho aqui e depois eu vou começar a aterrar a taipa aqui do meu lado, aqui na frente Aí ó, tá faltando terra lá pro fundo, vou colocar um pouco pra cá galera E aí eu vou aterrar aí, fechou? Vocês vão acompanhar tudo comigo e eu vou trazer a carregadeira que é isso pra cá É, porque eu vou precisar pra carregar o caminho, vai ficar mais rápido e mais fácil, fechou? Só não sei se o espaço vai ser adequado E outra coisa galera, tá, o chão tá tudo molhado aqui, choveu, tem lama, tá um pouquinho complicado pra trabalhar Mas vamos que vamos, fechou? Galera, deixa aquele likezão no vídeo tá, a meta de likes pra esse vídeo, é 80 likes Galera, meus vídeos por exemplo tá, pegou 300 visualizações de Construção Simulator 3 E só tinha 20 likes no vídeo galera, foi no vídeo de ontem isso tá É, isso aqui pro canal é ruim tá, mas eu agradeço a cada um que deixou o like no vídeo, que visualizou também Se você tá assistindo aqui, já deixa o like tá, aperta no like aqui embaixo, o like é muito importante pra nós aqui tá Ajuda demais, tá bom? Então, é isso aí, fechou? Deixa aquele likezão no vídeo aí E se inscreve aqui no canal, ativa a publicação se você não perder nenhum vídeo, fechou? Seja em redes sociais, Instagram, Facebook, Discord, link na descrição, tá bom? Final do vídeo eu retorno aí com vocês E se inscreve no canal, ative o sininho I feel like no one takes accountability They want their credibility Convincingly unwilling to put in the f***ing hours It takes to get some power Don't be f***ing sour Take a cold shower Scream until you're louder Work until you're prouder And f*** all the doubters They're just f***ing downers I swear to God they all let me down I always fought just to wear the crown I'm f***ed off at these f***ing clowns Hoover up top, they deserve an ounce It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown I'm just telling you to fight for your dreams But it's not what it seems Man, it's hard to be seen When everybody wants to be king Yeah, they all wanna ring Yeah, we all wanna be free So show me what you got, what you bring How you fight in the ring How you take a f***ing swing Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down I always fought just to wear the crown I'm f***ed off at these f***ing clowns Hoover up top, they deserve an ounce It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown I swear to God they all let me down I always fought just to wear the crown I'm f***ed off at these f***ing clowns Hoover up top, they deserve an ounce It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it You put me on before you go Summer times at most I just wanted you to know The baby is the best I got my red dress on tonight Dancing in the dark in the hell now I'm on here, a real big beautiful style My heels off, I'm feeling alive Oh my God, I feel it in the air Telephone wires, the love, all sizzling like a snare Hit me on, I'm fire, I feel it everywhere Nothing scares me anymore I got that summertime, summertime sadness S-s-summertime, summertime sadness S-s-s-summertime, summertime sadness Oh-oh-oh-oh I got that summertime, summertime sadness S-s-summertime, summertime sadness S-s-s-summertime, summertime sadness Oh-oh-oh-oh I'm sitting electric tonight Cruising down the coast, going out right now Got my bed, baby, by my heavenly side I know if I go, I'll die happy tonight Oh my God, I feel it in the air Telephone wires, the love, all sizzling like a snare Hit me on, I'm fire, I feel it everywhere Nothing scares me anymore Kiss me hard before you go Summertime sadness I just wanted you to know That baby, you're the best I got that summertime, summertime sadness S-s-summertime, summertime sadness Got that summertime, summertime sadness Oh-oh-oh-oh I got that summertime, summertime sadness S-s-summertime, summertime sadness Got that summertime, summertime sadness Oh-oh-oh-oh Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal